Minha Musa És a bossa nova, dona do meu coração Minha Musa, minha blusa, me lambuza de prazer Diz que eu sou o teu rio, vem se afoga em meu querer Partituras de desejos, notas claras de um violão És a bossa nova, dona do meu coração Fico feliz, quando a saudade foge Que é você, que está junto a mim Te imagino, feito diamante Mal lapidado, ela não tem fim Eterna deusa da beleza Sempre presente em melodias Agora eu entendo Você não sai da minha vida Eterna deusa da beleza Sempre presente em melodias Agora eu entendo Você não sai da minha vida Fico feliz, quando a saudade foge Que é você, que está junto a mim Te imagino, feito diamante Mal lapidado, ela não tem fim Eterna deusa da beleza Sempre presente em melodias Agora eu entendo Você não sai da minha vida Eterna deusa da beleza Sempre presente em melodias Sempre presente em melodias Sempre presente em melodias Agora eu entendo Você não sai da minha vida Eterna deusa da beleza Quando sobrar de um pistão Traz emoção E me faz sonhar Sonhar O céu e o mar Até o sol O infinito Hei de encontrar O despertar De uma nova manhã Oh musa Musa Dona do meu coração Musa Musa Dona do meu coração Musa Rainha da inspiração Musa Dona do meu coração Musa Rainha da inspiração Musa Usa, amando meu coração Usa, rainha da inspiração